Eu sou a Mia É incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Ye, 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 ye Com iu, com iu, eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali O Mundo de Lia O Mundo de Puddle E aí, já aprendi a fazer macarrão? Você ainda não pegou o jeito Bom, acho que vou continuar tentando Eu nunca desisto Muito bom, Mia Tá perfeito Obrigada Muito bom, Mia Tá perfeito Toma Coloque isso aqui na máquina dela Sem ela perceber Tá brincando? Eu não vou fazer isso Eu sou de brincadeira? Eu nunca brinco, Paula Toma Nossa Você é muito boa nisso Não é uma ciência complicada Obrigada While Quer alguma coisa pra limpar isso? Valeu O que aconteceu? Ela tá divertindo? Eu não mandei ela fazer isso. Professor, eu não sei como eu posso aprender com tanta dispersão. Eu sempre achei que a Violeta me colocaria em confusão e não vocês. Ah, para, você que começou, tá bom? A Violeta achou que ia ser engraçado. Ela deve achar que catapora é engraçado. Contanto que não seja com ela, né? Provavelmente. Mas é bom ser do grupo das populares pra variar. Quando eu tô com a Violeta, as pessoas vêm falar comigo. Alô? Tem duas pessoas aqui com massa no cabelo falando com você. E sem te insultar ou te obrigando a fazer coisas malvadas. Vocês não são como eu achei que seriam. Vincent, eu tenho que sair por um segundo. Será que poderia... Claro, eu te ajudo a sair. A gente já volta, prometo. Você fechou a porta? Vou fechar agora. Olá, Mia. Diga sua senha. Perto da caverna e da vinha está o tesouro. O menor de todos eles ficará com o ouro. O menor de todos eles ficará com o ouro. Tem a farinha em mim. Ah, esquece o que eu disse. É uma longa história. Você tá aqui. Ela tá aqui. Você estava me esperando? É tudo que um fauno faz por aqui. Eu espero um elfo aparecer e eu falo pros outros elfos sobre isso. Eu posso falar pra eles. Ai, carambola. Eu não sirvo pra nada mesmo. Nasce, vai a última coisa que eu poderia fazer. Não, eu não queria. Aí está você. Bem na hora que a gente tá pronto pra emoção. O oráculo falou pra onde ir dessa vez? Ele disse, perto da caverna e da vinha está o tesouro. Mas o menor de todos eles ficará com o ouro. Hum, caverna e vinha. Acho que são as cavernas altas. Tem várias vinhas lá. É um bom lugar pra começar. Vamos lá. Eu vou lá com vocês. Escuta, Puddle. Não é pessoal, mas você não pode vir com a gente. Tá bom? Aí o que tá certa, Puddle. As cavernas altas não são lugar pra um fauno. Por quê? Eu sou tão heróico quanto os elfos. Fala aí uma coisa que vocês fazem e eu não. Voar. Brilho d'água. Lutar com o múnculo. Cheirar bem. Ai, pá, pá, pá. Eu falei uma coisa. Fiquem aqui. Não saiam sem mim. Não acham que estão sendo um pouco duros com ele? A gente só tá sendo realista. Observem, senhoras e senhores elfos. Eu, o fauno Puddle, daqui pra frente não serei um fauno. Eu serei um elfo como vocês. Posso me mover como um elfo. Lutar com o múnculo como um elfo. Jogar brilho d'água como um elfo. E posso voar como um elfo. Observem. Carambola. Puddle, você tá bem? Só preciso de um pequeno ajuste. Mas eu posso ser um elfo, não é, Mia? Bom, hum... É, eu acho que sim. Por favor, eu posso, 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 posso. Tá bom, pode. Você pode vir. Só para de me olhar com esses dois olhões de fauno. Oba! Eu sou um elfo! Não foi isso que eu falei. Tava implícito. Eu sou um elfo, eu sou um elfo. Você é responsável por ele, hein? Assumo toda a responsabilidade. Pode, unicórnio? É o dever de um elfo espalhar pó de unicórnio e manter a centúpia viva. Diz pra ele que isso é fungo coçador. Ah, ele vai descobrir. Eu sou um elfo, eu sou um elfo. Cuidado, 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 cuidado. Ai, eu consegui voar. Mia, você pode fazer alguma coisa com o Pando? Ele tá atrapalhando a gente. É, e ele vai atrair a atenção da gargona. Eu sei, eu sei. Vocês têm razão. Vou falar com ele. Escuta, Poodle. Por que não descansa as asas e anda num tchau comigo? Guerreiros elfos não andam em unicórnios. Eles andariam se pudessem, não é, amor? O quê? É. Nenhum elfo iria recusar a chance de andar num unicórnio. É uma oportunidade única de conseguir sentir o elo entre um elfo e um unicórnio. Eu posso sentir. Eu sinto a nossa ligação. Vamos lá. Cavernas altas, aí vamos nós! O que eu falei pra você? Esse lugar é cheinho de vinhas. Ô, Tchau, você acha que tem uma peça do Tromptus por aqui? Achei! A peça do Tromptus! Achei a peça do Tromptus! Oi. Alarme falso. É só uma pedra. Qualquer elfo iria errar isso. É uma pedra bem Tromptus. Eu sei. Ele é minha responsabilidade. Coddle, vendo que tem asas agora, é hora de você ter sua primeira aula de voo. Elfos fazem isso? É claro que sim. A Yuko me deu uma aula de voo. Agora deixa eu te dar uma. Melhor ficar com o básico. Praticando um pouco, você pode ficar tão bom quanto a minha. Vamos tentar isso em outro lugar, tá bom? A primeira coisa pra saber quando for voar é saber planar. Assim, ó. Agora você tenta. Não mexe as asas. Só plana. Eu consegui. Quer dizer, não. É muito fácil pra um bravo elfo guerreiro, né? Eu sou como o príncipe Mor. Mais bonitinho, né? Quando você melhorar, pode tentar girar. Eu não sou muito boa nisso ainda. Eu sou? Provavelmente. Ele achou a peça do tronco. Olha pra onde tá indo. A culpa não vai mear, não. Tem uma corrente de ar pra cima e pra baixo lá em cima. Ah, que ótimo. Olha só o que você fez, seu desastrado. Me fez derrubar a peça do Tromptus. Se achar um elfo? Um pequeno unicórnio com o chifre dourado. A caverna é muito grande. Eu não consigo sentir nada. Tchau! Vamos lá. A gente tem que pegar ele. Eu acho que não. É tarde demais para ajudar ele agora. Puddle, rápido! Eu não consigo tirar! Puxa, é mais forte! Valeu, Puddle. Eu não acredito que eu consiga fazer isso. Vamos pegar eles. Sai da minha frente! Não deixem eles escaparem! Deixa ele em paz. Anda, larga ele! Deixa ele... Então, esquerda e talma, direita e mostra quem é o chefe. Ela vai ver de quem os elfos são feitos. Hum, Puddle... Fuja onde o meu brilho d'água élfico! Hum, eu aposto que acontece com o humor direto. Ele não solta! Pô! Esse um de fora deu! Eu pego ele. É só usar um pouco de ingenuidade. Caramba, você é cheia de recursos. Cuidado! Vocês não ganharam! Eu ainda vou pegar o unicórnio! Viva! A gente conseguiu! Tô tão feliz que você tá bem. Ai, não! Olhe! Cobras da gargona! Isso não vai ficar mais fácil. Ah, são muito poucas. Eu vou lá. Não, isso é culpa minha. Eu vou. Vocês me desçam pra caverna. Sem problema. Eu consigo fazer isso sozinho, gente. Podem ajudar. Também é bom. Eu não consigo entrar. A entrada é muito pequena. Nenhum elfo vai passar por aí. Mas um fauno consegue. Um fauno não tem asas. E um fauno seria silencioso o bastante pra pegar a peça do trompeto sem que as cobras saibam que ele passou por ali. Parece ótimo. Vocês conhecem algum fauno? Podo! Mas, ai, eu não quero ser um fauno, não. Eu quero ser um elfo. Asas falsas e uma peruca gigante não te tornam um elfo. Você é um fauno. Eu acho que é melhor se comportar como um. Eu me comportei como um a minha vida toda. Eu não sou bom nisso. Além disso, pensei agora. Se eu fosse um elfo, vocês iam gostar mais de mim. Podo, a gente gosta de você como você é. Quer dizer, do jeito que você era. Você entendeu? É verdade, Podo. É. Seja você mesma. Além disso, eu acho que o oráculo quis dizer. O menor de todos eles vai ganhar o ouro. É você, Podo. Você é o menor da gente. Jura? Você acha que eu consigo? Claro. Quem foi que fez o trompetos? Acho que fui Alcim. E quem fez o próprio elevador funcional? Já fiz, já fiz. E também fiz cinco elevadores que não funcionam. Foi uma catástrofe. Mas um funciona. É, pode ser. Talvez eu seja melhor como o Fauno. É, pior não dá pra ser. Acertou em cheio. Podo! É, aqui vou Al. Você acha que ele vai conseguir? Ah, acho. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho, Puddle. Centope a agradece. E pensa só, você fez tudo isso sendo um fauno, não um elfo. Então, a peça do trompeto está aí? Eu estou com ela aqui. Eu coloquei ela aqui. Onde é que ela está? Estava agora mesmo aqui? Carambola. Puddle, não deixou cair, deixou? Brincadeira. Sete já foram, só faltam treze. Tem mais oráculos para a gente ler. Não posso decifrar eles ficando aqui. Eu vou ficar te esperando. Alguém tem que avisar os elfos que você chegou. Eu achei que você não ia mais fazer isso. Eu gosto disso, sabe? É uma boa desculpa para dormir. Você está dormindo em serviço, Puddle? O quê? Não, claro que não. Quem diz isso? Seria muito irresponsável. Bom, eu vejo você quando eu voltar, Puddle. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Mia. Até mais. Vejo você, Mia. Consegui um prêmio. Consegui um prêmio. Oi, você quer uma ajuda com isso? Tudo bem, eu consigo. Você está bem? Estou, claro, claro. Cadê a Mia? Que Mia? Qual é a Mia? Está aí. Oi. Paula, você não terminou de se limpar com esses nerds ainda? Terminei. Eu te encontro em um minuto.